Fala, Abaixonáticos, Abaixonáticos e demais cineespectadores. Então, hoje vamos conversar sobre os top 9 filmes da Netflix em 2019, até, claro, o momento dessa gravação aqui que está ocorrendo no dia 4 de novembro. Meu nome é Pedro Santana e você está assistindo Abaixo da Crítica. Bom, Abaixonáticos, então, o motivo de eu ter citado a data da gravação para esse vídeo, que é no dia 4 de novembro de 2019, é porque no dia 27 teremos a estreia de O Irlandês, de Martin Scorsese, um filme que está sendo super bem cotado na temporada de premiações, com o Joe Pesci, o Robert De Niro, Al Pacino. Então, eu acredito que ele será, de longe, o melhor filme da Netflix em 2019. Mas, enquanto ele não chega, temos aqui outros nove filmes que merecem a sua atenção, todos eles sendo aqui, claro, originais da Netflix. Mas, antes de começar a lista, eu tenho uma menção honrosa que vem do visionário diretor Steven Soderbergh, um cara conhecido particularmente por duas coisas. inovação no meio cinematográfico e também o dinamismo. Seus filmes raramente passam de uma hora e quarenta. E aqui a gente tem um pacote muito interessante para demonstrar justamente as características do Steven Soderbergh, que é o filme High Flying Bird, um filme que vai ser muito legal para você que é fã de basquete e para você que é fã de cinema em geral, afinal, ele é todo filmado na câmera de um iPhone 8 Plus. Então, vale nem que seja pelo fator de curiosidade. Mas, começando na posição de número 9, aqui temos outro filme do Steven Soderbergh, The Laundromat ou A Lavanderia. Um filme estelando Antônio Bandeiras, Gary Oldman e também Meryl Streep. Então, aqui no Lavanderia, a gente tem uma sátira política, que quase vira uma propaganda política, mas ela tem toda a roupagem aí feita pelo Steven Soderbergh. Então, aquele dinamismo que a gente está acostumado a ver desde filmes como Onze Homens e um Segredo, até Logan Lucky, até mesmo Magic Mike, encontrando aí um subtexto político que é interessante, apesar de, em boa parte, eu não concordar com ele. Eu já falei algumas vezes no Twitter, inclusive, que se eu ficasse conversando uns 15 minutos com o Steven Soderbergh, eu acho que eu convenceria ele que, na verdade, é libertário, mas está fora do ponto. Em geral, a gente tem aqui um filme bem interessante do Steven Soderbergh, que é bastante dinâmico, traz informações num volume considerável e consegue, mesmo assim, cativar, em parte, o seu público. Eu acho que onde é que ele falha é que ele poderia ter uma abordagem mais próxima de relatos selvagens, tendo vários contos diferentes se conectando por tema, ao invés de ter uma história principal que tenta ligar a de todos os personagens, que é aqui a história da Meryl Streep, mas, assim, eu acho que é um filme que vale o seu tempo. Na posição de número 8, temos um dos filmes que eu assisti na minha maratona de 12 filmes em 24 horas, inclusive, se vocês nunca viram, esse vídeo aqui do canal super recomendo, é um vídeo interessante, que é aqui o filme Triple Frontier, ou Operação Fronteira, da Netflix. O filme estrelado é o Ben Affleck, Charlie Hunnam e também Oscar Isaac. Ele é um filme que mistura elementos de suspense, thriller, com filmes de guerra e coisas nesse sentido, e tem uma ambientação bem interessante, que é o narcotráfico mexicano. Então, realmente, é um filme legal, ele é bem executado de certo ponto, eu só não gosto muito aqui de como é que eles finalizam o terceiro ato, mas, assim, eu acho que é um filme mais do que suficientemente engajante e divertido para merecer a sua atenção na lista de originais da Netflix. Na posição de número 7, temos aqui The Highwayman, ou Estrada Sem Lei, o filme estrelado do Kevin Costner, sendo acompanhado aí de Woody Harrelson, que eu acompanhei dois policiais do FBI que estão perseguindo a lendária dupla de criminosos, Bonnie e Clyde. Então, temos aqui uma perspectiva um pouquinho diferente de um caso criminal muito conhecido dos Estados Unidos. E eu acho que, em geral, é um filme muito legal, ele tem um ritmo um pouco lento que pode afastar alguns telespectadores, mas ele conta com uma excelente cinematografia, ótimas ações, e a culminação da tensão dele é muito bem executada. Os momentos de ação impactam muito porque justamente eles vêm entre esses grandes momentos de calmaria que temos ao longo do filme, que é proposital. Realmente, a gente está tentando emular aqui o que é uma perseguição policial que nem sempre consiste de grandes perseguições com tiroteios, mas sim de analisar a psique dos seus adversários e tentar determinar aonde eles vão estar nos seus próximos passos. Então, acho que vale muito a pena ir The Highwayman ou Estrada Sem Lei. Na posição de número 6, temos a estreia como diretor do grande Tiwetel Ejiofor, o filme The Boy Who Harnessed the Wind, ou O Menino Que Descobriu o Vento, que é realmente uma história bastante tocante, baseada em fatos reais de um menino que utiliza da ciência para ajudar a sua comunidade pobre lá na África. Realmente, é um filme bem legal, bem emocionante, aqui dirigido pelo Tiwetel Ejiofor, ele tem um ritmo bastante interessante também, boas atuações. Não sei se tem a melhor cinematografia do mundo, e se o roteiro não é simples demais, mas, em geral, para você que está buscando um filme que é emocionante, que é baseado em fatos reais e que lida realmente com emoções bastante fortes, inclusive de superação, de tristeza e de alegria, eu acho que você vai gostar bastante da estreia como diretor do Tiwetel Ejiofor. Número 5, temos a volta de Eddie Murphy para o mainstream, com o filme Dolomite Is My Name, ou meu nome é Dolomite, uma comédia também baseada em fatos reais, trazendo uma biografia do coediante Rudy Raymore. Realmente, o Eddie Murphy fez um trabalho excepcional aqui com o Rudy Raymore, ele conseguiu pegar o idioleto aqui, que é a maneira como a pessoa fala de forma extraordinária, depois de ir acompanhar as entrevistas do Rudy Raymore, depois de ter visto o filme. Realmente, eu achei muito interessante como ele consegue capturar a essência dessa pessoa, o Eddie Murphy, no caso, consegue capturar a essência do Rudy Raymore, sem parecer uma caricatura, sem parecer necessariamente uma imitação. Não acontece com todos os atores do filme, inclusive, eu acho que o Keegan-Michael Key faz um trabalho duvidoso aqui nesse filme, mas, em geral, eu acho que é My Name Is Dolomite, ou Dolomite Is My Name, na verdade, é um filme que é muito divertido, tem uma mensagem super positiva, e apesar de não ter um conflito narrativo muito forte, vale, com certeza, duas horas da sua atenção. Na posição de número 4, temos aqui a reunião do diretor Dan Gilroy com Jake Gyllenhaal, claro, os dois participantes direto do filme O Abutre Nightcrawler, agora entrando em um território de sátira misturada com horror no filme Velvet Buzzsaw. Eu acho que vale ter em mente nessa indicação que não foi todo mundo que gostou de Velvet Buzzsaw no seu lançamento de Netflix, acredito que tenha sido no mês de março, mas eu, particularmente, gostei bastante da mistura que eles fazem aqui, de uma sátira do mundo da arte, de um filme que é bastante irreverente, com elementos fortes de terror. Eu acho que as atuações são muito fortes, especialmente a do Jake Gyllenhaal. Eu acho que o filme só sofre em si pela falta de um protagonista de fato. Ele é dividido entre diversos núcleos que não conversam tanto assim, mas mesmo assim, eu acho que ele tem toda a característica aqui do Dan Gilroy sendo trazida à tona por grandes atores. Então, se você gostou de O Abutre, eu acho que é bem possível que você curta bastante também a Velvet Buzzsaw. Na posição de número 3, temos aqui Paddleton, um filme estrelando Ray Romano e Mark Duplá, revelando uma amizade bastante interessante com tons de melancolia e bastante emoção. Realmente, Paddleton é um filme que acompanha a história de dois amigos que se encontram em uma situação um pouco extrema, onde um deles acaba de descobrir a presença de um câncer terminal e eles estão lidando com esse momento ultra delicado na vida dos personagens. Realmente, é um filme bastante tocante, muito emocionante quanto com atuações fortíssimas do Ray Romano e do Mark Duplass e, em geral, vai te deixar profundamente comovido, tendo uma mensagem de amizade muito bonita, direções de vida verdadeiramente, que vão trazer aí, com certeza, um momento de reflexão ali para a sua tarde quando você decidir assistir esse filme na Netflix. Número 2, temos um filme que eu acabei de ver aqui, que é The King, um filme estando do Timothée Chalamet, Joe Edgerton e também Robert Pattinson, um filme que acompanha a história do rei Henrique V da Inglaterra de forma bastante interessante. Inclusive, meu amigo P.H. Santos notou uma situação que é peculiar, que esse filme basicamente pede outras histórias que são de coração valente e também de legítimo rei, que eu acho que é Outlaw King, ou dois filmes estão na Netflix, o Outlaw King e o The King, e eu acho que é interessante lidar com esse período histórico do final do século XV, um período muito cheio de conflitos na história da Inglaterra, e aqui a gente tem um conflito bastante notório, que é o do rei Henrique V com seus adversários em geral, depois da morte do seu pai, já que o rei Henrique V não queria ser rei de coisíssima nenhuma, ele estava apenas tentando ser um bêbado feliz, mas acaba que as circunstâncias conspiram pelo contrário. Mas aqui a gente tem um filme bastante impactante, que tem uma cinematografia lindíssima, abusando aí da iluminação naturalista, talvez inclusive o filme utilize iluminação natural sempre, que é uma impressão que me passou muito forte, criando uma atmosfera meio barroca, meio renascentista, com um contraste bastante acentuado, cores mais voltadas para o pastel, mais voltadas para o cinza, mais ou menos assim, com muita claridade por conta dessa questão, ou muita escuridão também, por conta dessa escolha de cinematografia. Eu acho que é um tom perfeitamente adequado para um filme que é bastante lento, que é bastante realista, e que entra aí nas vísceras do que é, é comandar um reino. Realmente eu gostei bastante de The King, eu acho que é uma revelação muito boa aí para a Netflix, que é possível a gente fazer produções com escopo épico, sem necessariamente ter uma verba astronômica, eu acho que The King é um passo nessa direção muito bem executado. E finalmente, na posição de número 1, tem um filme que para mim foi excepcional como um fã de Breaking Bad, e também excepcional como uma história solo, estou falando aqui, claro, de El Camino, o filme que conta o final da história de Jesse Pinkman, um dos protagonistas aí de Breaking Bad. Então El Camino, como eu já disse na minha crítica, é um filme que eu achei bastante dinâmico, apesar de ser um pouco simples, ele consegue resgatar perfeitamente tudo o que fazia Breaking Bad ser excepcional, que é a atenção aos detalhes, é o fato do Vince Gilligan não duvidar da inteligência, ser o seu espectador e sempre primeiro mostrar antes de nos falar o que está acontecendo. Então ele nos entrega um roteiro que, apesar de raso, ele consegue trazer ainda alguns pontos de virada interessantes e ele consegue, claro, resgatar aquele ritmo característico de Breaking Bad com a voz do diretor, que é sempre muito presente como uma autoridade dentro da série. E aqui também, dentro desse filme, eu acho que foi um epílogo que eu não sabia que eu precisava, mas que no final das contas eu achei excepcional. Então é isso aí, Sino Espectadores, esses são meus top 9 filmes da Netflix durante o ano de 2019, pelo menos até o dia 4 de novembro de 2019. Espero que vocês tenham gostado. Se sim, não deixe de clicar aqui na marca da água para se inscrever no canal, se tornarem abaixonados ou abaixonados, e claro, deixarem aqui nos comentários qual foi a sua lista dos top 9 filmes da Netflix em 2019. Tudo é sempre muito válido. Tem seu YouTube. Até a próxima.